A 5 de julho de 1975, Cabo Verde tornou uma nação livre e independente. Desde então, a data é lembrada anualmente com a realização das mais variadas atividades. Mas este ano, 45 anos depois, a pandemia da Covid-19 veio mudar a forma da celebração deste marco. Esperava-se, como é habitual, uma sala cheia de convidados a fazer parte da cerimónia comemorativa dos 45 anos da Independência Nacional. Mas a crise sanitária, que afeta não só Cabo Verde, mas o mundo, veio mudar essa realidade. A começar pelo número de convidados, que reduziu substancialmente pela metade. O presidente da Ocide, através da plataforma digital, como tantos outros deputados, através do qual participaram da cerimónia, fez a sua intervenção apelando o maior progresso deste arquipélago. O nosso país continua a progredir, cada vez mais, no sentido de darmos melhores cuidados de saúde à nossa população. Neste tempo da pandemia da Covid-19, que inesperada e mutífera se anastrou a nível planetário, devemos Cabo Verde, nosso frágil país, cuja sustentabilidade se garante, mediante forte dependência externa, a capacitar-se e mobilizar a missão para enfrentar as suas consequências. Durante a cerimónia, a pandemia da Covid-19 tornou-se o centro das atenções. O líder da bancada do PICV começou a sua intervenção, destacando uma das figuras responsáveis pela independência nacional, sem deixar também de referenciar o atual problema sanitário. Assinalar a data de 5 de julho e, sem sombra de dúvidas, render também tributo a esta figura maior da nossa história, a Amílcar Cabral. Um bem-haja, pois, a todos os combatentes da liberdade da pátria. Hoje é cada vez mais evidente que a ambição deve ser muito mais ousada para tirar as pessoas das situações da dificuldade. A crise que enfrentamos deve servir-nos para analisarmos bem o percurso, os erros e as falhas que cometemos e também as curações que devem ser introduzidas. Na mesma linha, esteve também a líder da bancada do Partido no Poder. Joana Rosa entende que o país enfrenta neste momento um grande desafio. Nestes momentos difíceis da crise da pandemia Covid-19, momentos de incertezas e de ameaças, desafios, a nível global e a nível de Cabo Verde, faz todo o sentido celebrar a independência nacional, porque a sua comemoração corporiza a nossa missão, a dignidade do nosso Estado, o respeito pela nossa história. Cabo Verde está agora perante um desafio comum a todos os países do mundo. imposto pela Covid-19, o combate contra a Covid-19 levou o Governo a reagir e a elaborar uma proposta de orçamento ratificativo, num montante de 75 milhões de escudos. As previsões não são animadoras e Cabo Verde poderá comecer uma recessão económica entre 6,8% a 8,5%. Destacando ainda que, para combater a crise, o Governo não baixou a guarda, tendo lançado políticas públicas para apoiar as pessoas mais vulneráveis e também as empresas. Por outro lado, o Presidente da Assembleia Nacional reitera que a atual sessão solene é especial e única. Esta é uma sessão especial e única nestes 45 anos de país soberano e independente, marcada de forma decisiva e ainda leva-lhe pela pandemia do Covid-19. Em momentos de crise e de dificuldades, sempre emergem lideranças lúcidas e comprometidas com o bem comum. Reste-nos, certo, um longo caminho a procorrer em matéria de controle da pandemia e da preparação do país para enfrentar os nefastos impactos económicos e sociais da mesma. E após a deposição de coroa de flores no Memorial a Mílcal Cabral, para assinalar a efeméride da independência nacional, o Presidente da República apelou à união de todos e à assunção das responsabilidades para que Cabo Verde consiga libertar-se da Covid-19. No mesmo tom, se fez ouvir durante a sessão solene. Neste dia em que celebramos o 45º aniversário da nossa condição de Estado soberana, são para os cidadãos cabralianos que perderam familiares e amigos devido a esta pandemia, lamentamos profundamente. Esta pandemia, para além do risco para a vida e para a saúde das pessoas que vivem herantes, tem condicionado muito seriamente todos os setores da nossa economia. Só podemos vencer se trabalharmos como um só. Ciente dos desafios que o país enfrenta atualmente, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva crê que Cabo Verde vai ultrapassar mais uma vez as dificuldades atuais e as do pós-pandemia. O grande desafio é o desenvolvimento sustentável. Esta pandemia, evidentemente, coloca situações difíceis a Cabo Verde e a todo o mundo porque vai provocar, e está a provocar, não só problemas a nível sanitário, mas a nível da recessão económica, quebra de crescimento, a nível do desemprego, a nível do rendimento, mas nós temos que superar. E superar não perdendo o objetivo final. O objetivo é conseguirmos o desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável passará por retomar o crescimento económico. Portanto, nós temos aqui um conjunto de fatores que podem ajudar a acelerar o desenvolvimento de Cabo Verde. E no maio de um cumprimento escrupuloso de todas as medidas sanitárias, conforme ressaltou o Presidente da Assembleia Nacional, deu-se então por encerrada a sessão solena comemorativa dos 45 anos de independência de Cabo Verde. Aplausos 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 Aplausos